Gente, quero agradecer a todos vocês aí que ajudaram a construir essa igreja aqui, ó. Essa igreja que nós construímos aqui em Moçambique, pra eles é uma... é chique, é. Apesar que pra nós tá muito simples, mas pra realidade deles essa igreja tá ótima. Nem todos aqui tem oportunidade de ter uma igreja desse tamanho. E foi essa igreja que vocês me ajudaram a construir. E olha que benção que é, ó. Olha a alegria que eles têm, ó. É num lugar muito simples, muito simples mesmo, mas olha o tamanho da igreja. Essa é a igreja da pastora Joana que vocês aí me ajudaram a construir. Nós construímos essa igreja em apenas três meses. Então, muito obrigado mesmo a todos vocês que ajudaram e continuam ajudando a alimentar. Olha lá. Olha lá.